com a Estela Barros Turismo. Estádio 97. Gente, hoje é um dia diferente, um dia especial também, porque nós estamos aqui recebendo os nossos convidados aqui da agência Actual. Actual. Certo? E aí, garoto? Sendo representado aqui pelo dono da própria agência. É, é um lindão. Pelos olhos, hein? Você gostou dos olhos dele? É, certo que é a mesma coisa que uma piscina na favela, porque o resto não acompanha. É, rodou muito tempo com o pneu murcho. É, faz os olhos maravilhosos. Rodou no sol, Alê. Muito, está descastada a faça. A gente está trazendo aqui aqueles que representam a agência que cuida da imagem da Energia 97 e de todos os subprodutos da Energia 97, como seus programas também. Estamos recebendo aqui o presidente, dono majoritário, acionista. E é o Rodrigo Rivelino. O que tem a ver com o tal do Rivelino? É filho dele. É, mesma família. Mesma família. Tem a ver com o sobrenome e a orelha, né? O sobrenome e a orelha. É verdade. Mas você não é gago, não, né? Não, só aí, daí é o outro lado da família. Ah, tá. O arco. O arco. O arco. O arco. Ô, Rodrigo, conte pra nós o porquê da sua presença, o que tem a ver a sua presença hoje com o estádio 97. Bom, assombrar primeiro de tudo, é, pô, pra mim é uma emoção estar aqui com vocês, só fera aqui. tantos anos no ar, tantos anos no ar, fazendo tanto sucesso, líder de audiência absoluta. Então, tanto pra mim, quanto pro Rodrigo Caetano, que foi o diretor de arte dessa nova marca do estádio 97, quanto pro Gabi, que nos acompanha. Então, e todo o time da Actual Mix, é motivo de muita alegria e orgulho estar aqui, com esse timaço da energia do 97, do estádio. Assim, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, pra gente, é muito satisfação estar aqui com vocês. Que legal ver que a família do Rivelino torce pro Tricolor, isso é muito bonito de ver. O Vila Negra da família, né? É, é isso aí. A parte da família que deu certo, foi a Fante, né? Torce pro São Paulo Futebol Clube, né? E tem a piada, né? É. Todo mundo pergunta, porra, mas como é que você pode ser São Paulino? Como é que você pode ser São Paulino? Aí a piada é, pô, meu pai me deu dinheiro e educação, pô, como é que eu vou ser corintiano? Mas o fato é, deu namorado, isso sim. Deu namorado pra ele, vai. Mas o fato é que foi devido a um primo, Zé Sérgio, jogou na época, e o padrinho, né? E eu já com esse lado o ovelha negra da família, então eu ia ver treino, ia ver jogo, etc. Quem jogava mais, Zé Sérgio ou Rivelino? Aí, deixa pra vocês falarem, né? Eu sou suspeito. Pô, sacanagem. Olha como punta o Zé Sérgio, como o mim e o Rivelino. Quem batia a melhor falta? Ah, o Rivelino. Não, mas aí, claro. É. Aí, é claro. É verdade. Mas o Zé Sérgio, depois ele ensinou o Rivelino tardiamente o elástico, essas coisas. Tardiamente. Mas olha, o Rodrigo tá aqui, porque nós da Energia 97 estamos trazendo modificações na comunicação e na imagem do estádio 97, né, Rodrigo? Perfeito, Sombra. E aí, a gente não poderia deixar de olhar pro programa, olhar pra vocês que estão sempre aí lançando tendência, mais uma vez, líder de audiência absoluta, e olhar pro tema que vocês falam, né, que é o futebol. Olhando no universo do futebol, a gente foi se inspirar no grande ícone do futebol, pra poder fazer uma releitura da nova marca do estádio. E aí, a grande inspiração foi a bola. A bola. É. Através da bola, a gente ressignificou essa marca. Pra trazer uma marca com mais movimento, a gente desconstruiu a bola. Vocês vão perceber na nova marca que isso fica muito claro. Os gomos da bola vão se transformando num ecossistema que aí vão trabalhar de forma muito integrada e com bastante movimento, principalmente pro mundo digital, né? Legal. E pra você que acompanha em vídeo o estádio 97, né, você tem aí, então, não sei se o Sérgio Louco tá no ponto, mas então, a partir de hoje, a gente passa a ter uma nova abertura do estádio 97, não o áudio, o áudio você já conhece. O áudio já. Mas pra quem costuma assistir o estádio 97 através do nosso facebook.com barra energia 97FM, através do site da rádio ou dos nossos demais canais de comunicação, né, então a gente tem agora uma nova vinheta de abertura, vamos colocar a vinheta de abertura pra quem tá assistindo, né? Isso, boa, Sérgio Louco, pode soltar, tá vendo? Boa, legal, bacana. E aí, onde você tem toda a apresentação, como ficou bem o Sombra, né, nessa montagem. Mas, Alê, você ficou muito bem, até com patrocinador. Obrigado, chefinho, legal. E aí, você tem todos os participantes do programa, né, com o Mota de Costas, né, por favor. É, olha, show de bola, que legal, que logo demais. E aí, então, você tem a finalização com a nova marca do estádio 97, nova logomarca do estádio 97, conforme disse o Rodrigo, é um desdobramento da bola, né? Legal, hein? Exatamente. Legal, bacana. Muito bacana, viu, Rodrigo? Obrigado, a gente ficou... essa... Gostou, RG? Pô, essa legal, Top demais, top demais. Muito legal, gostei mais da parte do Sombra mesmo. É um babaúvo, meu. Mas a gente ficou muito feliz com esse trabalho, agradecer de novo o Zé e a todos vocês, todos vocês pela oportunidade, porque realmente, para uma agência fazer uma marca de um programa do calibre de vocês, mais uma vez, é motivo de muito orgulho e felicidade. Legal, parabéns. Parabéns para vocês, bacana. Parabéns para vocês aí, por todo esse sucesso e por tanto tempo fazendo. Vai fazer um estrago, legal. Vai ficar legal, vai ficar legal. A gente trabalhando um pouco lá na agência, com o time mexendo as vinhetas, os materiais gráficos e todos os dobramentos que essa marca vai ter e que precisa ter, né, Sombra? Sim, claro. Vocês hoje, mais do que ninguém, super conectados, então como trazer esse movimento para essa marca e fazer com que ela converse com a audiência de vocês, que é cada vez mais exigente também, né? Exatamente. Em breve também teremos aí um novo estúdio da Energia 97, você vai ter aí um novo cenário para o estádio 97. Ah, que legal. Para todos os programas da Energia 97. Para dar um banho de loja, então, no moto, levar no pet shop, né? Fazer o banho e tosa, fazer aquele funilaria e pintura do, sabe? Lata Velha, do Luciano Huck, para ele entrar no estúdio de novo, né? E mesmo assim, precisa ver se vai dar certo, né? Mesmo assim, para ele dar uma casinha. Aproveita quando mudar o estúdio e coloca uma cadeirinha para o Alê ali embaixo, para ele ficar do ladinho do Sombra, Porque ele já vai fazendo a bolinha chinesa. Ah, ele já fica perto. É maldoso aí, RG? Não vem com essa não, que quem põe a mão na bola é o Jô. Quem põe a mão na bola é o Jô. Não é o Alê, não. Ou o Gabriel. E o Gabriel também, né? É, e o Gabriel também. Agora, o que foi legal é que você está lançando, né, o novo logo aí do estádio, né, a nova marca do estádio, no dia do rádio, né? Hoje é o dia do rádio. Ah, hoje é o dia do rádio. Hoje é o dia do rádio. Mas você acha que isso não foi pensado? É. Lógico que isso não foi pensado. Você acha que passou, o Rodrigo não pensou, ele passou em branco. Você acha isso? É, para. Eu acho que foi coisa do sombra isso. Legal. Mas legal, gente. Palmas aí pra galera da Actuel. Valeu, valeu. Beleza, hein? Adquirações da Actuel, você vai se dar bem. Sim. Ajuda, ajuda. Ajuda a família. É isso aí. Valeu, gente. Mais uma vez. Valeu, Rodrigão. Valeu. Valeu, meu velho. Valeu, meu velho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo o time também da Actuel que participou do desenvolvimento da nova marca do Estádio 97. Essa marca que você passa agora a acompanhar nas nossas mídias sociais. Seja no twitter.com barra Estádio 97, no instagram.com barra Estádio 97 e no facebook.com barra Estádio 97. Curta aí. Você sabe que eu agora recentemente mudei, né, de outro emprego, né? Estou lá no Esporte Interativo e de terça-feira eu saio do estúdio para entrar. Dois caras que jogaram um pouquinho de bola. Mais ou menos, o futebol jogaram mais ou menos. Sim. É o Zico e o Rivelino que eles fazem uma noite de craques. Mais ou menos. Cara, e sabe o que é impressionante? Está ruim de meio, né, Ale? Você viu? Está sem meio, né, você? É. Aí a gente, eu falo com eles lá, tá tremendo, todo cagado, né? É. Você acredita que os caras são mais humildes que nós? O Zico e o Rivelino, eles são uma lição de humildade. Isso serve para a gente, evidentemente, para todo mundo, mas serve para esse montão de jogador mais ou menos que já acha que é o Pelé, que é o Zico, que é o Rivelino. Exatamente. Sim, então, uma lição para a gente também. Uma lição para o Mota. Para o Mota. Uma lição para o senhor Cláudio Mota. Que é uma baita estrela. Que o Mota na rua não cumprimenta as pessoas. Não, não cumprimenta. Eu sou desumilde mesmo. Mas o Mota tem licença que ele é doente, né? O Mota, ele é desumilde. Desumilde. Desumilde.